Muito boa tarde, seja bem-vindo ao primeiro jornal. O Tribunal Sul-Africano de Campton Packers recusou o pedido de liberdade de Manuel Chang detenido em Joansburg há mais de uma semana. A liberdade do antigo Ministro das Finanças foi requerida pela equipa de advogados que defende que a detenção do antigo Ministro das Finanças é ilegal. Depois de ouvir os argumentos da Procuradora e da Defesa, a juíza do caso deu uma pausa à sessão de audição, tendo retomado a sala com uma decisão, negar a liberdade a Manuel Chang. A Defesa já fez saber que vai avançar com um pedido de liberdade sob pagamento de calção. A sessão de audição ainda decorre no Tribunal de Capitão Packer. Já nos Estados Unidos, a Defesa do Libanês Jean Bostam enviou esta terça-feira uma carta à Justiça Norte-Americana com proposta de calção de 20 milhões de dólares em residência de alta segurança para atinuar medidas de coação. Tido como o principal negociador das dívidas ilegais, no valor de mais de 2 bilhões de dólares, o libanês Jean Bostam, está detido nos Estados Unidos, para onde foi extraditado um dia depois de ter sido capturado na República Dominicana. A Defesa não poupa esforços para ver o seu constituinte fora da cadeia e esta terça-feira escreveu uma carta ao juiz da causa, William Kuntz, na qual propõe novas condições para a libertação de Jean Bostam, entre as quais o avanço de 1 milhão de dólares em dinheiro para garantir de um total de 20 milhões de dólares e uma residência com fortes medidas de segurança para prisão domiciliária. O documento inclui um pedido de nova audiência, o mais breve possível, e afirma a prontidão de Jean Bostam em mudar-se para a residência proposta, escreve o observador citando a agência Lusa. O regime de alta segurança incluiu buscas por eventuais armas ou contrabando na residência a cada duas semanas, a presença de 24 horas de dois seguranças armados e a supervisão de um responsável para coordenar trabalhos com o governo e os serviços de pré-julgamento do Tribunal Federal, assim como a utilização de equipamentos tecnológicos, registros em vídeo de 24 horas na maior parte da habitação e monitorização de todas as visitas com o ditador de metais. Além da restrição de entradas e saídas da propriedade, o documento aponta que a possibilidade de fuga é diminuta depois da apreensão de documentos de viagem de suspeito pelos serviços do FBI. Os advogados escrevem que, dada a forte possibilidade de que Bostam vença no julgamento, este não tem razões para se tornar um fugitivo internacional, assim que comprometendo a possibilidade de ganhar a vida com a profissão escolhida e o bem-estar da sua jovem família. A defesa avança ainda que, se houver condenação, a probabilidade é de uma sentença de prisão ser relativamente curta, segundo as diretrizes de sentença aplicáveis ao caso. A carta inclui ainda explicações sobre o envolvimento de Jane Bustani, a data dos fatos executivos do Primvest Group, uma ordem que sediada no Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, detentora de um estalheiro naval. Segundo a acusação, foi a Primvest que fez os pagamentos de subornos a Manuel Schenck e outros moçambicanos envolvidos no esquema fraudulento.